Gostaria, neste momento, de saudar a toda a Igreja no nosso país continental, como também a Igreja dos Açores e da Madeira. Gostaria também de saudar todos aqueles Adventistas portugueses que vivem fora do nosso país. E saudar também aqueles amigos que, semanalmente, assistem aos cultos através das diferentes igrejas que temos espalhado por todo o país. Saudar também aqueles que estão a estudar a Bíblia e que estão a conhecer Jesus como seu Salvador pessoal. Para todos vós, desejo um Sábado muito feliz e também aproveito desde já para dizer e desejar um ano cheio de bênçãos, do poder e do amor do nosso Salvador Jesus Cristo. Terminamos o ano de 2016, um ano em que, a nível nacional, foi consagrado à ação social, à solidariedade, ir ao encontro das necessidades dos outros. E pela graça de Deus e pelo trabalho que as igrejas desenvolveram a nível do seu plano de ação local, como também das adras locais, felizmente, pudemos ajudar, pela graça de Deus, muitas famílias. Apoiar aqueles mais carenciados. Na recolha dos alimentos, também na participação de algumas adras com o Banco Alimentar, famílias podem e continuam a receber apoio e ajuda para que tenham o alimento necessário e também o apoio espiritual dia após dia. Também tivemos a presença do pastor Luís Gonçalves. Creio que foi um momento importante no ano passado, 2016, em que a igreja beneficiou e também recebeu as bênçãos espirituais pela passagem do pastor Luís Gonçalves. Certamente chegamos ao final de um ano, 2016, e temos sempre a sensação de que nunca fazemos o suficiente. Poderíamos ter feito mais e melhor. e acredito que sim, mas também podemos ter a certeza como a certeza de que Deus está ao nosso lado, que Deus está presente na vida da igreja. E talvez usar as palavras de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 12. 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Diz o seguinte, Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem e lhe chamou Ebenezer, dizendo até que nos ajudou o Senhor. E acredito que essa é a mesma sensação que hoje a igreja tem, de que até aqui nos ajudou o Senhor. E certamente Deus continuará a ajudar a sua igreja. A irmã White tem uma passagem muito interessante, de qual todos nós conhecemos. Uma passagem que se encontra no terceiro volume de Seletos, página 315, e que diz, Não temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado. E seu ensino em nossa história passada. A não ser que nós esqueçamos de tudo, aquilo que Deus fez, e aquilo que Deus faz e fará na vida de cada um de nós, e na vida da igreja. 2016 passou, estamos agora em 2017. E gostaria neste momento, pedir a todas as igrejas que nos escutam e que assistem a este culto de adoração, é o momento de fazer um lançamento. O lançamento do livro missionário. Vamos começar o ano a lançar. Vamos começar o ano a projetar algo que é bom para a igreja, e ao mesmo tempo espalhamos a mensagem junto daqueles que ainda não conhecem Jesus como nós conhecemos. Prezados irmãos, vou pedir aos diáconos e diaconisas, nem todas as igrejas do nosso país continental, também a Soros e Madeira, que por favor distribuam o envelope com o compromisso. O compromisso de podermos requisitar um bom número de livros. Livros esses que nos ajudarão a distribuir a alguém durante o ano de 2016. Como sabem, para este ano, o livro missionário é um livro de Irmão White, A História da Redenção. Mas não se chamará A História da Redenção. Se chamará A História da Esperança. Para levar esperança àqueles que não conhecem Jesus. É o livro completo. Temos esse privilégio em todo o nosso país. Já é a segunda vez que colocamos um livro do Espírito de Profecia todo completo, para poder, então, levar aos nossos conhecidos, aos nossos familiares e aos nossos amigos. Hoje é o lançamento. Os irmãos que recebem o envelope têm a folha de compromisso. Ali podem escrever, não agora, mas podem assumir o vosso compromisso com Deus. E no dia 28, o último sábado deste mês, devem trazer o envelope e a folha de compromisso com o vosso compromisso. Compromisso o número de livros que vão requerer, requisitar, para oferecer aos vossos familiares, aos vossos amigos e também aos vossos colegas de trabalho e aos desconhecidos, para que conheçam realmente A História da Esperança, o livro da irmã Helena White. E no dia 8 de Abril, teremos o privilégio de ter os livros em nossas mãos para podermos distribuir na rua, mas também aos nossos familiares, aos nossos amigos e aos nossos conhecidos. Oxalá que, pelo menos, alcancemos os 100 mil livros. É um número fácil para que a Igreja em Portugal possa participar e alcançar esse número de livros para serem partilhados, distribuídos em todo o nosso país. Gostaria também de fazer, não faço hoje o lançamento, mas era algo que estava preparado para que hoje pudesse acontecer, mas por motivos técnicos. Nós não conseguimos fazer hoje o lançamento. É o lançamento do Instituto Bíblico à Distância. Como sabem, durante muitos anos, o Departamento de Evangelismo usou os estudos bíblicos por correspondência. Era o Instituto Bíblico por correspondência. Todas as pessoas que quisessem ter um estudo bíblico, sem ter um compromisso direto com a Igreja, enviavam por correio e recebiam por correio os estudos bíblicos e as correções. Mas, pela graça de Deus, chegámos quase ao momento de realizar, através de uma plataforma, uma plataforma interativa, que vai colocar os estudos bíblicos online. E facilmente podemos falar aos nossos amigos, partilhar com os nossos amigos. É uma ferramenta fundamental para o crescimento e para divulgar a mensagem no nosso país. Vários cursos online vão estar disponíveis, desde família, arqueologia, Bíblia, saúde e, de uma forma rápida e eficaz, visto que muitos dos nossos amigos passam muito tempo ao computador, é uma boa oportunidade de podermos falar, desde já, neste Instituto Bíblico à distância, nesta plataforma interativa, mas que, por motivos técnicos, hoje não vamos inaugurar, mas, em breve, a Igreja receberá informações para começar a divulgar esta ferramenta aos queridos amigos e irmãos. Irmãos, nós pertencemos à Divisão Inter-Europeia. A Divisão Inter-Europeia é composta por 13 uniões, de qual Portugal faz parte. A nível da nossa união, temos cerca de 178 mil Adventistas. Para 2.550 igrejas, nem toda a nossa única divisão, que se chama Divisão Inter-Europeia. Desses 13 países, claro, Portugal faz parte. E, hoje, Portugal é uma união de igrejas com 117 igrejas e grupos. Desses 117 igrejas e grupos, temos 9.350 Adventistas. 9.350 Adventistas. Mas temos uma população de 10 milhões. Fazendo o rácio, dá um Adventista para cada 1.100 habitantes. Em cada 1.100 portugueses, um Adventista. Mas vejam a distância que ainda temos para percorrer até alcançar casa a casa, membro a membro, cidadão a cidadão. Tivemos 192 batismos ao longo do ano de 2016. Em todo o quinquénio, alcançámos os mil batismos, pela graça de Deus. mas também não é tanto assim. Por exemplo, dos 9.350 membros que nós somos, em 2007, chegámos ao número 9.000. E, desde 2007 até hoje, não alcançámos os 10.000. e temos o mesmo número que tínhamos em 2010. Hoje, temos o mesmo número de Adventistas que tínhamos em 2010. Estamos 6 anos atrasados. Ou seja, o nosso crescimento é negativo e não é positivo. Porquê, irmãos? Porquê que a Igreja não cresce? Não estamos nós à espera da volta de Jesus? Não devemos divulgar a mensagem para que Cristo volte em breve? Não queremos alcançar os 10.000 e 11, 12, 13, 15.000 10 milhões de habitantes em Portugal? É o nosso país? É aqui que devemos continuar a lançar o Evangelho. E porquê que a Igreja não cresce? Não vou falar muito sobre o não crescimento da Igreja. mas apenas deixar alguns fatores. Fatores internos e fatores externos. Fatores externos acontece que atravessamos e continuamos a atravessar uma crise económica. Atravessamos também o aumento do desemprego no nosso país. Aumentamos, também passamos pela experiência de que alguns Adventistas abandonam o país à procura de melhores condições de vida. Outros irmãos Adventistas que estavam no nosso país, nas nossas igrejas, mas que são oriundos de outros países. Optaram por regressar aos seus países, desfalcando também a nossa Igreja, deixando a marca da sua ausência na nossa Igreja. E também, uma outra razão do não crescimento externo da nossa Igreja é pelo fator da própria população. normalmente o povo português acha que a religião é um estado de fraqueza da alma. E que é também um conjunto de regras. E que também é útil apenas quando sofremos ou quando estamos necessitados. Fora disso, a religião para muitos não faz parte. e são alguns fatores externos. Mas os fatores internos também existem. Existem no sentido de que, afinal, nós somos uma Igreja morna, somos a Igreja de la Odisseia, existe uma certa mornidão. Existem também aqueles crentes que facilmente desanimam. Têm alguns problemas na vida e quem paga é Deus. Nunca mais vou à Igreja, nunca mais leio a Bíblia. parece que Deus é o culpado das coisas que nos possam acontecer. E às vezes é a nossa atitude e também o não espalharmos a mensagem com entusiasmo que, infelizmente, são alguns dos fatores que impedem o crescimento da Igreja. No entanto, gostava que os irmãos voltassem à Bíblia em João 16, 33. João 16, 33. Creio que é um texto bem conhecido. João 16, 33. E diz o seguinte, Disse-vos estas coisas, João 16, verso 33. Disse-vos estas coisas para que em mim tinhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já nos disse que teríamos aflições. Jesus já nos disse que passaríamos por dificuldades. E a Igreja de Deus não é uma Igreja fácil. E não tem um crescimento fácil. Porque é preciso abandonar muitas coisas e aceitar Jesus Cristo como nosso único Salvador pessoal. E nessa mesma orientação, se formos ao apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, ajuda-nos a compreender ainda mais e melhor as palavras de Jesus. Romanos capítulo 12 e o verso 2. E Romanos 12, 2 diz-nos o seguinte, creio que este texto todos nós também conhecemos muito bem e é fácil de entendê-lo porque esta é também uma vontade de Deus. Romanos 12, 2 diz assim, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Somos a Laodiceia, somos mornos e nada podemos fazer. A Bíblia não diz isso. Não nos conformemos com este mundo. Não devemos aceitar a mornidão. Não devemos aceitar que somos uma igreja morna. Não deveríamos aceitar que somos uma igreja que encolhe os ombros enquanto a caravana passa. Não devemos aceitar que somos uma igreja que temos muitas vezes um pé dentro e um pé fora. Não devemos aceitar que podemos servir a dois deuses, a Deus e ao mundo. A igreja deve deve reagir. A igreja deve lutar. A igreja deve crescer em Cristo e não esperar que viva essa mornidão e que essa mornidão acabe com a fé. Todos os anos a Conferência Geral promove dez dias de oração. no início do ano os primeiros dez dias são consagrados à reflexão à oração e ao jejum. No mundo inteiro todas as igrejas no mundo inteiro são convidadas a passar os primeiros dez dias do ano em oração em jejum e numa relação com Deus mais íntima. E este ano tivemos dez mensagens como base o santuário. Santuário esse que tinha uma tinha uma grande importância na vida do povo de Israel. E como vocês sabem o santuário tinha um dia muito importante. O dia da expiação. Uma vez por ano o santuário deveria ser purificado. e nessa pureza do santuário ou nessa purificação do santuário o povo sabia que Deus tinha limpo os seus pecados. No entanto dez dias antes dez dias antes do santuário ser purificado havia uma festa. A festa das trombetas. Tocavam-se as trombetas por duas razões. A primeira razão porque se anunciava o início do ano civil. A segunda razão é porque se anunciava que daí a dez dias chegaria o dia da expiação. E o povo de Israel tinha dez dias para se preparar para o grande dia o dia da expiação. apresados irmãos o santuário tinha no dia da expiação dois botes. Era a única vez que ele tinha dois botes. Um que morria mas vencia o outro que vivia mas perdia. e é esta reflexão é estas trombetas que estão soando ainda neste mundo que estão a chamar o povo de Deus à reflexão e à introspeção espiritual. Dez dias era o tempo entre a festa das trombetas e o dia da expiação. E é interessante que o dia dez na teologia bíblica representa o mínimo. Deus dá a cada ser humano o tempo mínimo para se encontrar com Deus. Porque o dia da expiação virá. Jesus deixará em breve o santuário celestial. E como vocês estão lembrados em 1844 as trombetas voltaram a tocar. As trombetas anunciaram a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. E as trombetas continuam a anunciar que o fim está próximo. As trombetas continuam a anunciar que é necessário que o povo de Deus no tempo mínimo que tem deve ter uma reforma e um reavivamento espiritual. Irmãos nós não temos o tempo todo do mundo. Podemos achar que 30, 40, 50, 70, 80 anos é muito. Não. É um tempo mínimo. É a única vida que temos. Não temos outra vida. não temos um outro tempo. Não temos uma vida para além da morte para nos dar uma segunda oportunidade. Não temos. É este tempo aqui e agora. É o mínimo tempo que Deus disse meu filho arrepende-te converte-te deixa o pecado e vem para mim. É este sentimento prezados irmãos que nós devemos ter na nossa vida. ouvir o som das trombetas que soam por toda a terra trazendo as boas novas a todo o mundo para que todo o mundo se arrependa inclusive o povo de Deus e que tenha um encontro pessoal com Jesus. O ano novo 2017 é o ano de continuar a ouvir o sonido das trombetas. É o ano de continuar a chamar o povo de Deus a um encontro com Deus a alcançar a Deus na sua comunhão a alcançar os de dentro com Deus e a alcançar os de fora com Deus. O mundo está à espera que o povo de Deus possa continuar a proclamar o Evangelho de uma forma efusiva. Hebreus capítulo 9 Hebreus capítulo 9 convido os irmãos também a poderem ler este texto. Hebreus capítulo 9 é um texto muito importante e interessante para esta manhã. Hebreus capítulo 9 verso 28 assim também Cristo oferecendo-se uma só vez Hebreus 9 28 assim também Cristo oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. O ano de 2017 o povo de Deus deve reafirmar as suas convicções na palavra de Deus o povo de Deus deve reafirmar as suas convicções no espírito profecia o povo de Deus deve valorizar os princípios bíblicos o povo de Deus deve viver no estilo bíblico da sua vida e não de acordo com a sua própria vontade é um ano de mudança irmãos as trombetas estão a tocar é preciso que o povo de Deus viva a reflexão espiritual Jeremias capítulo 29 Jeremias 29 verso 11 gostaria que os irmãos lessem também este texto Jeremias 9 aliás 29 11 e em Jeremias 29 11 nós vamos encontrar um texto que também nos ajuda a compreender mais e melhor a vontade de Deus Jeremias 29 diz o seguinte verso 11 pois eu sei os planos que tenho para vós diz o Senhor planos de paz e não de mal para vos dar uma esperança e um futuro Deus quer dar à sua igreja uma esperança e um futuro Deus quer dar a este mundo uma esperança e um futuro Jesus em breve deixará o santuário celestial e irá cessar a obra da intercessão muitos procurarão a Deus mas não o encontrarão não irão encontrar muitos procurarão Jesus como salvador e não vão encontrar porque Jesus assim que deixar o santuário celestial não pode haver mais remissão mais expiação pelos nossos pecados irmãos no início do ano eu estive atento às mensagens dos chefes dos estados do nosso planeta não ouvi todas mas ouvi algumas e gostava de partilhar convosco o que eles disseram alguns deles disseram em conjunto e os chefes do estado disseram o seguinte disseram que na sua introdução e no seu desenvolvimento da mensagem aos seus países falaram na crise económica falaram no terrorismo falaram nas guerras e falaram nos refugiados e quase todos eles terminaram com votos votos de paz votos de justiça e votos de um mundo melhor neste momento eu gostaria de abrir a bíblia em João 15 5 João 15 5 e gostaria de me dirigir neste momento se algum chefe do estado ou algum membro do governo assiste a este louvor a Deus esta mensagem ou um dia poderá assistir e gostaria de deixar uma mensagem para todos os chefes de governo que hoje existem João 15 5 Jesus diz o seguinte eu sou a videira e vós os ramos se alguém permanece em mim e o nele esse dá muito fruto sem mim nada podeis fazer e apesar de governante apesar de autoridade apesar de todos os votos que nós podemos desejar neste mundo sem Jesus não há solução para este mundo Jesus é a solução ele diz sem mim nada podemos fazer nós homens podemos ter boas intenções podemos dizer que queremos ter paz no mundo mas sem Jesus o mundo nunca terá paz o mundo nunca será um mundo tranquilo é por isso que me dirijo aos governantes deste país se todos nós colocássemos Jesus no coração ou se convidássemos os homens a aceitar Jesus na sua vida então sim poderíamos ter um mundo de paz um mundo completamente diferente e prezados irmãos como diz o apóstolo Paulo aos tesalonicenses capítulo 5 convido os irmãos ir a ler o texto de 1ª de tesalonicenses capítulo 5 verso 1 2 e 3 1ª carta de Paulo aos tesalonicenses capítulo 5 verso 1 2 e 3 mas irmãos acerca dos tempos e das épocas não necessitais de que vos escreva pois vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite quando andarem dizendo há paz e segurança então lhes sobrevirá a repentina destruição como as dores de parto àquela que está grávida de modo nenhum escaparão quando andarmos a dizer que há paz e segurança que são os votos de todos os chefes do Estado e não tem mal nenhum mas a Bíblia adverte quando o mundo desejar paz e falar de paz e segurança o fim está próximo só Jesus é a solução para este mundo apresados irmãos no dia 31 de outubro deste ano faz 500 anos ou fará 500 anos que Martim Lutero colocou numa igreja na Alemanha do Itenberg as 25 as 95 teses para denunciar os erros doutrinários da Igreja do Poder esse homem teve a ousadia de escrever os erros as doutrinas erradas que a Igreja estava a mencionar oxalá que essa reforma não fique pregado nas portas de uma Igreja mas a reforma deve estar dentro de cada um de nós viver a reforma espiritual permitir que essa reforma continue sobre a ação do Espírito de Deus porque somos uma Igreja e temos uma missão e essa missão não pode compactuar com os erros não pode fazer a vontade dos homens mas sim unicamente a vontade de Deus primeira carta de Paulo aos Coríntios ajuda-nos também a compreender essa mesma missão primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15 e o verso 18 diz o seguinte primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15 verso 18 e também aliás verso 18 e 19 aliás o verso 19 peço desculpa se esperarmos em Cristo só nesta vida somos os mais infelizes de todos os homens se não houver uma reforma se não houver uma mudança da nossa vida somos os mais infelizes de todos os homens e acredito que a Igreja em Portugal não quer ser infeliz e não quer só esperar nesta vida mas quer esperar pela vida eterna apresados irmãos eu nunca tinha visto aquilo que eu vos vou contar no dia 10 de julho de 2016 já era de noite eu passeava ou andava numa das avenidas de Lisboa a Avenida da República e quando eu entrei na Avenida da República eu achei uma coisa muito estranha não havia ninguém não havia carros não havia nada e como quem vive em Lisboa sabe que a Avenida da República dia e noite constantemente passam ali carros mas no dia 10 de julho de 2016 não havia ninguém eu até pensei os seres humanos fugiram todos Lisboa está à deserta eu achei muito estranho porque eu vivo ali perto e dia e noite eu ouço os carros a passar mas ninguém eu estranhei o silêncio de uma cidade de uma capital estranhei o silêncio das pessoas não andarem nas ruas estranhei o silêncio dos carros não passarem nas ruas realmente alguma coisa me disse que estava estava-se a passar e de repente aconteceu o contrário de repente ouvi pessoas a gritarem pessoas que vinham para a janela comecei a ouvir carros a buzinarem os carros começaram todos a fluir e a querer passar pela avenida eu nunca tinha visto nada assim pessoas sentadas nas janelas dos carros pessoas nos tejadilhos dos carros sentadas nos tejadilhos dos carros carrinhas de caixa aberta com imensas pessoas em cima dentro da carrinha e todas elas com bandeiras todas elas com muita alegria os carros buzinavam e então descobri que Portugal tinha ganho o campeonato ou a herói as pessoas começaram a chegar à avenida dirigiam-se penso que para o Marquês Pombal e as pessoas cada vez vinham mais 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 e mais e eu parei para ouvir as pessoas chegarem a Lisboa eu nunca vi nada igual os carros buzinavam-se uns aos outros e ninguém ficava zangado até ao contrário era um sinal de cumprimento buzinavam também as pessoas que não se conheciam de lado nenhum abraçavam-se umas às outras sorriam umas para as outras e com bandeiras agitavam mostravam a sua alegria não estavam carrancudas não eram antipáticas não estavam estranhas ao próximo as pessoas queriam abraçar todas as pessoas e sempre que passavam muitos por mim disseram olá Portugal eu também dizia Portugal senão queria entrar na festa e todas as pessoas se contagiavam com a alegria de algo que era comum a todos apresados irmãos eu nunca vi desconhecidos abraçarem-se uns aos outros vocês não abraçam um desconhecido na rua vocês não sorriem por um desconhecido vocês se alguém vos apitar por detrás ficam tristes porque alguém pitou mas ali foi o contrário o mundo virou ao contrário o entusiasmo a alegria contagiou o ser humano e todos faziam a mesma coisa tiveram momentos que sofreram certamente durante o jogo mas depois de terminar o jogo vestiram a sua camisola pegaram na sua bandeira colocaram cores no seu rosto e foram para a rua partilhar a sua alegria com todas as pessoas que passavam por ali quem me dera que este ano o povo de Deus fosse assim em Portugal espelhar a sua alegria pela volta de Jesus sorrir para aqueles que estão à nossa volta levar levar a bandeira que é a palavra de Deus para onde quer que pudéssemos entrar e falar dizer ao mundo que existe uma alegria no povo uma única alegria que é a alegria da salvação em Cristo Jesus não temos um outro senhor não temos nenhuma outra equipa Jesus é tudo para nós Jesus é a razão da nossa esperança da nossa vida e o povo de Deus em vez em lugar de ficar triste e de falar dos problemas e de falar das dificuldades que têm na vida como cristãos irmãos é necessário contagiar este mundo é necessário levar a mensagem da alegria este mundo e a mensagem é a volta de Jesus esta é a mensagem que todos nós como povo de Deus neste país deveríamos contagiar os nossos amigos os nossos irmãos e a nossa família lembram-se que eles gritavam e abraçavam-se porque tinham um único propósito e a pergunta que eu esta manhã queria falar ou queria deixar para cada um de vós será que nós temos só um único propósito? será que nós vivemos num único propósito como povo de Deus? será que é esse o nosso desejo? a unidade cristã? a unidade da presença do Espírito Santo? a unidade de uns com os outros? é isso que nós queremos? é isso que nós vivemos? sem unidade não pode haver essa mesma esperança da volta de Jesus e por diversas vezes Hermon White disse que Jesus já poderia ter vindo se e nós continuamos nos se's continuamos aqui nos mesmos erros de que os nossos santopassados caíram precisamos precisamos estar unidos em Cristo vestir a mesma camisola ter a mesma bandeira e viver o mesmo espírito de unidade na diversidade mas na unidade de Cristo Jesus só assim podemos alcançar também a vitória em Cristo Jesus e podemos sair para este mundo pregar o Evangelho a todas as pessoas que estão ainda por conhecer o amor de Cristo em Efésios capítulo 4 Efésios capítulo 4 gostava de ler este texto para vós também esta manhã Efésios capítulo 4 verso 1 a 5 diz assim Efésios capítulo 4 verso 1 a 5 portanto como prisioneiro do Senhor rogo-vos que andeis como é digno de vocação com que fostes chamados com toda a humildade e mansidão com longa animidade suportando-vos uns aos outros em amor procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz há um só corpo um só Espírito como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação irmãos há um só corpo um só Espírito um só povo um só Senhor uma só fé uma só doutrina é aquilo que Deus espera neste ano 2016 que vivamos essa mesma fé e essa mesma doutrina e podemos também continuar no verso 22 o texto de Efésios capítulo 4 verso 13 aliás verso 13 e o verso 15 Efésios capítulo 4 verso 13 ao verso 15 até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus à perfeita varulidade à medida da estatura e da plenitude de Cristo para que não sejamos como meninos inconstantes levados ao redor por todo o vento da doutrina pelo engano dos homens com que a astúcia induzem ao erro antes seguindo a verdade em amor e tudo naquele que é a cabeça Cristo verso 22 que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas conquistências do engano e vos renoveis no espírito o vosso entendimento e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo pois somos membros uns dos outros irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira não deis lugar ao diabo aquele que furtava não furte mais antes trabalha fazendo com que as mãos com as mãos o que é bom para que tenham que repartir com o necessitado não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe mas só a que for boa para promover a edificação conforme a necessidade para que beneficie aos que a ouvem e não se entristeça o espírito santo no qual foste e não entristeça o espírito santo de Deus no qual foste selado para o dia da redenção toda a amargura a ira a cólera gritaria blasfémia e toda a malícia seja tirada dentro de vós antes sede uns para com os outros benignos compassivos perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo só assim prezados irmãos o povo de Deus pode ter crescimento no nosso país e no mundo inteiro só com Jesus deixando a nossa velha natureza deixando as nossas diferenças deixando a nossa razão de existir como seres humanos e passarmos a existir como povo de Deus a vida não é nenhum jogo irmãos a vida é uma luta diária procurar a Deus não pode não pode não pode ser como a sorte tiro um papel e procuro Deus na minha vida ou leio abro a Bíblia ou leio um versículo e tenho Deus na minha vida viver com Deus é procurá-lo e viver na sua presença diariamente Jesus em breve virá buscar a sua igreja e nós só temos dez dias entre aspas só temos esta vida para vivermos na unidade do Espírito de Deus vamos ouvir uma mensagem musical agora que nos ajude a preparar o nosso coração para um novo ano e para uma nova entrega ao nosso Salvador Jesus Cristo este momento vai passar como as notas que se perdem no ar vamos cantar a canção do ano novo antes que o tempo se vai este momento vai terminar como uma nova eu passei o ar vou dar então minha vida ao Senhor antes que o tempo se vai este momento é de entregar venha sentir a presença de Deus e ele quer dar nova vida sinta seu amor este momento vai acabar mas Deus é eterno e sabe amar vamos sorrir espelhar seu amor antes antes que o tempo se vai este momento é de entrega venha acende a presença de Deus ele quer dar nova vida sinta seu amor este momento não não vai voltar agora é o tempo de você se entregar venha com fé aos pés do Salvador antes que o tempo se vai antes que o tempo se vai se vai é o momento acredito de todos nós fazermos uma reflexão com a igreja de Cristo neste país de podermos mais uma vez iniciar o novo ano mas um ano diferente talvez o último ano antes da vinda de Jesus a irmã White tem uma citação que eu gostaria de mencionar esta manhã no testemunho para ministros página 50 ela diz Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei pisada a pés e apresentado aos homens o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo no mundo existe uma igreja que presentemente se acha na brecha tapando um muro e restaurando os lugares assolados sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus Deus tem um povo distinto uma igreja na terra inferior a nenhuma outra mas a todas superior em suas facilidades para ensinar a verdade e para vindicar a lei de Deus se estáis ensinando ou ensinar que a igreja adventista do sétimo dia é a Babilónia estáis errado estáis completamente errado esta é a igreja de Cristo este é o povo de Deus onde quer que os irmãos se encontrem somos membros do povo de Deus com as nossas dificuldades com os nossos problemas com as nossas por vezes falta de temperamento de senso comum de tudo isso que nós somos somos imperfeitos somos pecadores a cada dia que passa precisamos da graça de Cristo Jesus ninguém é perfeito nenhum de nós faz todas as coisas boas e bem por isso crescemos diariamente de Jesus na nossa vida através do Espírito Santo em 2017 saia a igreja adventista do sétimo dia pelas ruas e pelos valados pelas cidades anunciando a breve volta de Jesus não dando esperança às pessoas esperança errada não mas é o momento que Deus dá a cada um de nós de aceitarmos Cristo como nosso único Salvador e Senhor amanhã pode ser tarde demais não sabemos quanto tempo ainda vivemos nesta terra não sabemos quanto tempo falta para a vinda de Jesus mas os sinais estão a cumprir as profecias cumprem-se talvez aquilo que ainda não se esteja a cumprir é a unidade do povo de Deus em Cristo Jesus unidade na diversidade procurando o mesmo Senhor procurando o mesmo Deus procurando a mesma verdade e levando aos outros essa verdade maravilhosa que se chama a Cristo Jesus irmãos Deus nos ama e nós não devemos ter dúvida alguma do amor de Deus 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 é paciente para connosco Deus aceita nos tal qual nós estamos mas Deus não quer que nós continuemos como estamos é verdade que somos uma igreja militante não ainda uma igreja triunfante é verdade é preciso militar é preciso trabalhar é preciso lançar a semente neste mundo nós em Portugal somos 9.350 membros para 10 milhões de habitantes temos mil e cem pessoas por conta de cada um de nós para evangelizar para anunciar não somos nós que convertemos as pessoas é a presença do Espírito Santo na vida dessas mesmas pessoas mas Deus usa-nos para levarmos a mensagem àqueles que ainda não conhecem o amor de Deus e esta manhã o convido que eu faço a todos vós aqueles que estão aqui na igreja central de Lisboa aqueles que estão nas 117 ou 116 igrejas e grupos em todo o país que haja um compromisso que haja uma atitude diferente daquela que temos tido até hoje de nos comprometermos de continuar a anunciar a segunda volta de Jesus eu gostava de ver eu não consigo ver os estão para lá mas consigo ver os estão para cá quantos de nós gostaríamos de assumir esse compromisso de continuar a assumir esse compromisso de que em 2017 continuemos a anunciar a breve volta de Jesus de toda a nossa força de todo o nosso coração de todo o nosso entusiasmo para que também Cristo em breve possa voltar quantos daqueles estão aqui na central que gostariam de aceitar este desafio que ficassem de pé que ficassem de pé como compromisso total de entrega a sua vida a Cristo mas ao mesmo tempo de espalhar a mensagem para aqueles que ainda não conhecem o amor de Cristo prezados irmãos não só na central como também em todas as igrejas do nosso país irmãos que desejam ter esse compromisso com Cristo que possam também ficar de pé apesar de não saber quem são aqueles que se estão a levantar mas acredito que este é o povo de Deus acredito que é o povo que deseja envolver-se na missão da pregação das boas novas ao mundo inteiro e então Jesus voltará nas nuvens do céu temos pouco tempo temos só a nossa vida temos apenas alguns anos mais é o momento dessa entrega dessa dinâmica da igreja para que em 2000 aliás 2018 possamos dizer o Senhor abençoou grandemente a sua igreja porque houve unidade porque cada um se envolveu cada um demonstrou cada um deixou o velho homem deixou a velha mulher que era cada um deixou de mentir deixou de dizer coisas erradas procurou a Cristo Jesus com uma razão única da sua vida e então seremos um só povo teremos um só Senhor teremos só um Conselador e um só Salvador irmãos gostava de orar por todos vós para que o Senhor em 2017 ver o que viu esta manhã o nosso compromisso com Ele que de um de nós possa dizer Senhor conta comigo eu quero ser um missionário quero continuar a ser um missionário não quero mais viver na mornidão não quero mais viver para mim mesmo mas quero viver para anunciar ao mundo a breve volta de Jesus oremos irmãos Pai Santo Tu conheces o que vai dentro do nosso coração Tu conheces o que se passa na nossa vida Tu sabes o que se passa no nosso emprego na nossa escola todas as coisas estão disponíveis para Ti Senhor nada mas mesmo nada podemos encobrir de coração aberto sem qualquer outra atitude ou outro espírito esta manhã queremos queremos te dizer que queremos um dia estar com Jesus na Pátria Celestial e queremos Pai fazer parte integrante do Teu povo um dia nos chamaste à salvação e não é por acaso que estamos aqui esta manhã em todo o nosso Portugal mesmo fora de Portugal a louvar o Teu nome e aceitar o desafio que faz esta manhã para cada um de nós de podermos fazer parte do Teu povo anunciar a volta de Jesus viver numa total consagração a Ti renascer de novo ter um novo espírito ter uma nova atitude ter um prazer de viver nesta vida não porque esta vida que queremos viver mas que nos prepara para a vida eterna e saímos por todo este país com a alegria de Cristo com a bandeira de Cristo com as cores de Cristo e que não só contagiemos os outros mas nós mesmos possamos ser contagiados e existem muitas almas neste país que Te amam Senhor muitas almas sinceras e que estão à espera de que o Teu povo entre em contacto com ela Senhor pedimos o perdão se alguma coisa Te ofendemos se alguma coisa erramos e se algum pensamento foi menos positivo neste dia o nosso coração quer ser limpo pela presença do Teu Santo Espírito queremos nascer de novo ser verdadeiramente uma nova criatura em Cristo Jesus o ano de 2017 dá-nos a Tua paz dá-nos o Teu perdão aceita Senhor cada um de nós é aquilo que eu Te peço humildemente em nome de Jesus Amém irmãos permaneçam de pé gostaria de me despedir daqueles que estão pelo país fora a assistir a esta mensagem desejando para os irmãos que assistem via internet pelo nosso canal que Deus possa abençoar cada um de vós que tenham um ano abençoado não um ano de prendas humanas mas prendas celestiais que o Espírito Santo continue a tocar os nossos corações desejo-vos um bom ano de 2017 um feliz sábado e as maiores bênçãos de Deus na vossa vida e que unidos em Cristo em 2017 possamos espalhar a mensagem por todo o nosso país é o meu desejo e a minha oração Amém amém Legenda Adriana Zanotto